Bom, bora lá, minha gente, são 11 horas e 25 minutos, hoje a Câmara Municipal de Iranduba agendou o julgamento do parecer da comissão processante para poder aprovar ou não a denúncia de improbidade político-administrativa do prefeito de lá do município, Chico Doido. A Mariana vai trazer informações ao vivo. Olá, Márcia, muito bom dia para você. A gente fala ao vivo aqui da Câmara Municipal do município de Iranduba, que nesse momento está tranquila aí, você vê nas imagens do Luiz Fernandes, mas houve muita confusão mais cedo. Eu vou explicar por quê. É que as pessoas esperavam aí a sessão, que a sessão começasse por volta das 8 horas da manhã. A sessão que poderia definir ou não a cassação de mandato do prefeito conhecido como Chico Doido, prefeito aqui de Iranduba, do Democratas. Ele é acusado aí de ter desviado pelo menos 4 milhões e 200 mil reais da contribuição de funcionários municipais aí para a Previdência nos anos de 2017 e 2018. O que acontecia, Márcia, era o seguinte, essa contribuição era descontada na folha, no contra-cheque, mas os servidores nunca tiveram acesso a ela. Então, hoje houve uma expectativa grande na cidade, segurança reforçada aqui nos arredores da Câmara Municipal, mas a sessão foi prorrogada para amanhã. Isso porque o processo aí, foi protocolado aí pela comissão processante, só foi trazido hoje aqui à casa, ou seja, não daria tempo para análise, tanto dos vereadores, quanto aí da defesa do prefeito Chico Doido. Os vereadores de oposição acreditam que isso possa ter sido uma manobra do prefeito para evitar essa cassação de mandato hoje. Eu falo aqui com o líder da oposição, que é o vereador Jorge Reis, do PV. Foi uma manobra política, de fato, vereador? Muito bom dia para você. Com certeza foi uma manobra do prefeito, tendo em vista que a comissão processante só trouxe hoje o relatório, só hoje o parecer. O que acontece? A comissão processante tinha em mãos, está aqui em minhas mãos, dois pareceres, um favorável e o outro contra. Eu gostaria de perguntar da comissão processante por quê, qual o intuito de ter dois pareceres, um favorável e outro contra? Qual o intuito de só hoje, às oito horas da manhã, eles darem entrada para a mesa diretora com o relatório final, com o parecer final? Qual foi o intuito? O prefeito nada mais é do que réu confesso. O prefeito aqui em audiência para a comissão confessou o crime e o mais, ele alega que a Câmara cometeu o erro, que a Câmara diz que foi 4 milhões e 200. Ele chegou aqui, confessou que não foi 4 milhões e 200. Eu apenas me apropriei de 1 milhão 469 mil vereadores. Vocês estão dizendo que eu me apropriei de 4 milhões e 200. Não, não foi isso. Foi só 1 milhão 469 mil. O prefeito réu confesso. O TCE já colocou uma nota técnica no processo, dizendo que ele não repassou. Tem aí a nota do Tribunal de Contas. E o vereador Kelly Sudieb, que é o relator, juntamente com a vereadora Larissa, faz um relatório favorável ao prefeito. Mesmo o prefeito se não reconfessa. E o pior, o pior, está escancarado, está aqui nas minhas mãos. Fizeram dois pareceres, um favorável e outro contra. Colocaram na mesa o presidente da comissão, o vereador Reginaldo. Reginaldo, está aqui, dois pareceres. Tu vai votar qual? O Reginaldo falou, vou votar pelo povo, vou votar pela caçação do prefeito. Eles falaram prontamente que não, que eles vão a favor do prefeito. E colocaram o relatório a favor do prefeito para não ser caçado. É inadmissível. A cidade está em uma calamidade de todas as buracadas. Falta água, falta tudo no Iranduba. É uma vergonha para os vereadores. É uma vergonha para todos nós munícipes. O que acontece? O câncer de Iranduba, hoje, não é o prefeito. O câncer está aqui, dentro da Câmara Municipal, com esses dois vereadores que mostraram que eles votam a favor do prefeito e não em defesa do povo. Ok, tá aí. Obrigada, vereador Jorge Reis, líder da oposição na Câmara. A gente tem imagens, Márcia, que nós geramos aqui do município de Iranduba. Na hora do anúncio de que a sessão seria prorrogada, anúncio feito por volta das 10h30 da manhã, houve uma revolta aí dos populares que aguardavam aí essa sessão para definir se o mandato do prefeito Chico Doido seria ou não caçado aqui no município de Iranduba. Muita gente revoltada, houve bate-boca, a segurança foi reforçada aqui na Câmara Municipal de Iranduba para evitar maiores confrontos. Todo o arredor da Câmara aí também foi interditado, policiais militares fizeram aí então esse reforço na segurança, porque de fato houve tumulto hoje aí, assim que o anúncio foi feito da prorrogação dessa sessão aí, que definiria a cassação ou não do mandato do prefeito Chico Doido. Às 18h15 no Jornal em Tempo a gente vai mostrar toda essa confusão, toda essa história aí das denúncias contra o prefeito, desse desvio de verba aí dos servidores municipais, da Previdência, inclusive as ruas esburacadas, que nós tivemos muitas denúncias aqui no município de Iranduba. Portanto é isso, Márcia, a sessão que seria hoje, agora foi prorrogada para amanhã, sábado, a partir das 14h, e a expectativa é que entre pela noite. Mariana Rocha de Iranduba, para o Jornal, para o agora. A gente volta aí a qualquer momento com mais informações, viu Márcia? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a situação das famílias com a enchente aqui nos arredores de Iranduba e Cacau Pereira. Volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, que traz as informações quentinhas lá de Iranduba. É essencialmente sobre a cassação ou não do prefeito Chico Doido, que como você ouviu agora há pouco o vereador que está brigando pela cassação do prefeito, do mandato do prefeito, disse que ele já assumiu ter desviado um milhão de reais em vez de quatro milhões de reais, que é o que pesa a acusação sobre os ombros do prefeito de Iranduba. A gente acompanha as imagens que foram geradas agora há pouco por Mariana Rocha, foram geradas lá do município no momento em que foi noticiado aí aos manifestantes que não haveria mais a audiência e que a audiência foi então cancelada, foi cancelada e foi remarcada para amanhã às 14 horas, às 2 horas da tarde. Estamos acompanhando a Mariana Rocha permanece em Iranduba, trazendo outras denúncias do município, outras denúncias desse município da região metropolitana, como por exemplo, infraestrutura cheia do rio que já está afetando as famílias ali de Iranduba e do Cacau Pereira também. 11 horas e 32 minutos, a gente segue, volta aqui para a capital, segue com as informações aqui do programa da comunidade e a gente vai trazer as informações que para auxiliar no equilíbrio das contas públicas, o governo do Amazonas realiza nessa sexta e sábado o leilão de bens móveis com mais de 32 mil itens, que em contos detalhes é a Meixa Piana. Pois é, isso mesmo, hoje sexta-feira e amanhã sábado está acontecendo o leilão Manaus, que é o leilão do governo do estado do Amazonas, onde 32 mil itens estão sendo leiloados. São 400 carros, 180 motos, pequenas embarcações, caminhões, entre outros produtos. Esses aqui são um dos veículos que vão estar disponíveis no leilão. Cerca de 2 mil pessoas se inscreveram e vão estar aqui presentes, mas também quem quiser dar os seus lances pode também ser online. Olha, todo esse valor arrecadado, segundo a SEAD, o objetivo é arrecadar aproximadamente entre 2 a 3 milhões de reais para equilibrar as contas do estado. Nós conversamos com a secretária da SEAD, que informou mais sobre esse leilão. De acordo com a avaliação do leiloeiro, a previsão é de arrecadar entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais nos dias de hoje e amanhã. Esse valor vai ser destinado à conta única do estado e a SEFAS depois vai direcionar para o melhor aproveitamento. O leilão está acontecendo aqui na Avenida Torquato Tapajós, número 5050, aqui no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Outro leilão está previsto para o final deste ano de 2019. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, May. São 11 horas e 34 minutos nesta sexta-feira aqui no programa Agora. E quem vem agora na tela é a Rairiane trazendo notícias da Mondelli Brasil. Fala, Rairiane. É isso mesmo, Márcia. Eu trago um recadinho muito importante para o pessoal que está me assistindo hoje. Chegou o grande dia do sorteio da campanha Você, Mas Moderna com a Mondelli Brasil. É nesse sábado, dia 1º, às 10 da manhã, na loja do Manoa. A campanha que foi um sucesso está mudando a vida de muitas pessoas que não tinham nem trabalho e nem renda. E hoje elas estão conseguindo pagar as contas e até mesmo conquistar a independência financeira. E a gente, é claro, fica muito feliz com isso. Mas você também pode participar. Basta se cadastrar e já começar a revender a marca Mondelli Brasil. As novas coleções também já estão disponíveis na loja. Tem dias de levantar bumbum, pedraria e muito luxo. Além das coleções de lingerie e moda fitness. A promoção Você, Mas Moderna está chegando ao fim. Mas a qualidade e os preços imbatíveis continuam. Vem ser um revendedor, mudar a sua vida. Aproveite e conheça também o Sabadão Mondelli Brasil. Com 50 itens selecionados e com super desconto, gente. Então tá combinado, né? Eu aguardo você nesse sábado, na loja do Manô, às 10 da manhã, para o sorteio da campanha que te dá prêmios. Mondelli Brasil, a marca da moda. Volto com você, Márcia. Obrigada, Hayriane. Você que tem do outro lado, são 11 horas e 35 minutos. Já mandou sua denúncia aqui para o nosso WhatsApp, 993 2766 49. Já fez aquele vídeo com o telefone deitado para poder fazer a reclamação do que está acontecendo de errado aí na sua comunidade? A gente tem denúncia hoje, viu? A denúncia vem lá dos moradores da colônia Santo Antônio. A força da água da chuva acabou desgastando as ruas da comunidade. E é a própria população que tem que ficar dando jeito, jogando cascalho, concreto. Um problema danado. Quem vai trazer as informações dessa reportagem para a gente é o Alex Costa. Olhando assim, não parece. Mas a gente está em uma rua no meio da cidade de Manaus, mais especificamente na zona norte da capital. Rua União. E olha só a situação por aqui. Muito complicada. A gente vê lá em cima, o motoqueiro agora vai subir a ladeira com dificuldade, porque a rua, além de esburacada, é feita de terra. A pessoa corre o risco de escorregar. Os transtornos aqui são vários. E essa situação já está assim há bastante tempo. Desde 2017, que esse espaço foi alargado pelo serviço público, mas o asfalto não chegou. E a população está pedindo exatamente isso. Por quê? Porque quando chove, as poças aparecem, o transtorno aumenta, a comunidade fica passando por dificuldades. E, inclusive, as pessoas que moram por aqui, que dependem de serviços, como, por exemplo, motoristas por aplicativos, acabam encontrando dificuldades porque o Uber ou o 99 Pop não chega até aqui. Esse senhor aqui trabalha por aqui, não é? O senhor convive com essa situação, esse descaso há quanto tempo? Como é que está a situação por aqui? Sete anos que eu trabalho aqui nessa área, o transtorno é o mesmo. Nunca mudou? Nunca. Vem a imprensa, já teve mais cinco reportagens e... Não resolve? Até hoje não resolveu. Às vezes está chovendo, eu me desloco lá para o Max Teixeira para pegar a condução para ir para a casa do meu trabalho. Eu ligo para o Uber, eles ficam até ali. Se recusam, porque vai sujar o veículo dele, com certeza. Ou também atolar o carro? Com certeza. Aí não. Nada. O pessoal promete. Vem, colocaram um peixe aqui, mas acho que desistiram de fazer. O perigo de cair aqui é iminente. Imenso, né? Claro, né? Para você ver, quando chove, ainda fica pior, ainda pior isso aí. Aí está descendo e tem que fazer um equilíbrio, porque senão você cai. Se você não se equilibrar, você cai. Tanto o carro como o moto. E para andar a pé também é difícil? Não, não consegue. Não consegue, porque a água é muito forte. Como você vê, é só lama aí. Não tem condição, né? Só que o problema não é só nessa parte de cima. Segue rua abaixo e a gente vai mostrar como é que está a situação, seguindo aqui esse percurso. Se a gente observar, se vocês virem com detalhes, a gente vê que existe entulho no chão. Por exemplo, pedaços de pedra, certo? Pedaços também de telha, restos de obras que os próprios moradores colocam para deixar o terreno mais firme, para evitar que os buracos apareçam nos dias mais chuvosos. E é assim, durante todo esse percurso, esse trajeto, dias de chuva, uma grande correnteza acaba se formando e a gente vê o quão difícil é para andar a pé. Pessoas idosas, para trafegar por aqui, só com muita dificuldade e com o risco, inclusive, de escorregar, de cair, porque o piso é escorregadio. E é assim durante o percurso todo. E por falar em chuva, quando é mais forte, a correnteza acaba chegando aqui nessa parte. Eu vou mostrar para vocês, até dá para a gente sentir que o terreno está um pouco úmido, molhado, e isso por conta das chuvas que caíram na madrugada desta terça-feira. Agora, quando chove mais forte e de forma ininterrupta, aqui vira uma verdadeira lagoa. Isso porque, ao lado aqui, nessa parte de vegetação que o Edley Oliveira vai mostrar para vocês agora, existe um acúmulo de água, uma espécie de charco, que, com as chuvas, acaba elevando, subindo o nível e ocupando todo esse espaço. Um dos moradores aqui dessa região é o seu Maurício, que já convive com essa situação há bastante tempo. O senhor, inclusive, já teve que levar o filho no braço, para não passar na água suja quando chove. Verdade, Alex. A gente quer agradecer. Obrigado aí. Obrigado para o pessoal do programa agora, Márcio, Alex. A gente sofre com isso desde 2017. A gente já pediu do seu prefeito, eu já fiz o ofício, está aqui o ofício. Está aqui na mão, né? Você já fez uma solicitação à secretaria. Tem um requerimento, tem um requerimento tudinho, a secretaria da Seminf. A questão é, assessoria do seu prefeito, lá do prefeito Arthur, por favor, nos atenda. Venha até aqui com os moradores, venha conversar com a gente, venha ver a nossa realidade. A gente sofre aqui a questão da nossa iluminação, não custa nada. Foi feito lá em cima, lá na outra rua, por que não foi feito aqui? Porque o detalhe que você está me dizendo, Maurício, é que nessa parte aqui, além da falta de estrutura, não existe iluminação. Só até essa parte dessa rua, seguindo adiante, não tem mais. É tudo escuro à noite. Tudo escuro, tudo escuro. Aí as pessoas que vão para a igreja evangélica sofrem também com isso também. Então a gente está aqui, aberto, o programa eu acho que também vai deixar aberto, também espaço para a assessoria do prefeito, para estar vindo aqui com a gente, Alex, para estar conversando. Seu prefeito, por favor, venha ver a nossa realidade. Então estamos aqui. Só o cachorro mesmo que consegue passar por essa rua tranquilo, né, gente? Só o cachorro, viu? Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que está com obras no bairro, implantando hip-rap na rua 4 e serviços de manutenção asfáltica na rua São Sebastião. A via solicitada foi encaminhada para ser atendida na sequência dos trabalhos. Ou seja, depois que terminar os trabalhos nas outras ruas, é que essa via que foi denunciada pelos moradores, pelo nosso WhatsApp, e a gente trouxe hoje com o Alex e Costa, é que vai ser reparada. E a gente espera que seja reparado o mais rápido possível. Tem mais comunidades buracadas dessa vez lá em Parintis, lá na Ilha Tupinambarana. Moradores lá de Parintis fizeram um protesto com uma plantação de bananeira lá na rua Barreirinha. A rua foi tomada por buracos e o Tadeu de Souza conta essa história pra gente. Oi, Tadeu! Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Alô, parintinenses que moram aqui na fronteira entre o Palmares e o bairro de Santa Rita, na zona leste da cidade de Parintis. Márcia, na noite de ontem, os moradores da rua Barreirinha fizeram uma grande manifestação. A situação é grave. A rua, na verdade, virou uma poça de lama. E é um trecho pequeno. É um trecho que você pode resolver. Não precisa de emenda parlamentar. Você pode resolver rapidamente, se tiver boa vontade. O protesto deles é esse aqui. Eles plantaram bananeira. Aí, uma grande quantidade de filhos de bananeira. É assim o termo, né? A ninguera, olha, tá aí. E tem aqui um recado pro secretário de obras. Tua obra, Matheus, tá aqui. Eu vou conversar com os moradores. Vamos ouvir os moradores. Como é o seu nome completo? Dona Elza. De quê? Dona Elza Esteves. Como é a situação aqui, Dona Elza Esteves? Bem, a situação aqui é desse jeito que vocês estão vendo. Essa imundície, esse enorme buraco aqui, o Matheus Assayag veio dizendo que ia ajeitar e não ajeitou nada. Lá adiante é o Colégio Charles Garcia. Aqui é final entre Barreirinha e Santa Rita. Toda pessoa que vai lá pro colégio, eles passam por aqui. Criança. Ontem, uma criança caiu e bateu com a cabeça no meio fio. Você tá entendendo? Quer dizer, vai que Deus uniu uma criança dessa morra. Então, a gente tá pedindo que, por favor, venham terminar o trabalho aqui. Que tá isso aqui que vocês estão vendo. Há quanto tempo tá isso aqui? Isso aqui já tá mais ou menos uns seis meses que nós vem pedindo, pedindo e começaram e não terminaram. Ficou desse jeito. E quando chove? Quando chove, alaga, meu irmão. Alaga tudo, tudo, tudo. Até as casas, se a frente da casa alaga. Porque não tem pra onde a água escorrer. Não tem precisão de asfaltar em rua. Tem rua que não precisa nem ser asfaltado. Isso daqui, olha, é tão pequeno e não dá pra fazer. Pelo amor de Deus, autoridade, olhe com carinho a situação daqui. Nós já tentamos falar, Márcia, várias vezes com o Matheus Serra. Agora há pouco tentei falar com ele. Ninguém atende o telefone. Vamos tentar, ao longo do dia, ver se ele tem alguma explicação, alguma informação a dar para os moradores aqui da rua Barreirinha. Volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente não tem nota ainda lá da Prefeitura de Parintins. Vamos aguardar que alguém responda pra gente, apesar da gente ter solicitado. E olha, a gente viu a denúncia lá dos parintinenses que estão plantando bananeira lá, né? Não foi o primeiro município que a gente trouxe. A gente já trouxe outras denúncias similares essa semana aqui no programa. Inclusive aqui na própria cidade. Ontem a gente mostrou aqui a situação dos moradores da rua Irapuranga, que estão plantando bananeiras nos vários buracos ali da rua. Só que no meio dessa buraqueira toda, a gente percebeu que estava tendo vazamento de água. Nós encaminhamos uma solicitação para Águas de Manaus para informar se tinha que fazer algum tipo de providências e algum tipo de conserto ali na rua. Pois bem, Águas de Manaus nos informou que tomou as providências que competiam à concessionária na situação da rua. O bairro São Jorge, que recebeu aí a manutenção de tanta Águas de Manaus, e eles estão dizendo aí que está precisando de asfaltamento, que só falta asfaltar. E a gente vai asfaltar com vazamento de água porque está brotando água lá de baixo. Está brotando água ali de baixo. O que é aquilo ali? É asfalto que vai fechar ali o buraco e não vai mais brotar? Vai destruir o asfalto. Vai destruir o asfalto. Quero ligar, por favor. Quero que o pessoal lá da rua, que esteja assistindo aqui o programa da comunidade, que entre em contato com a gente, para dizer aqui, que entre em contato com a gente para dizer se ainda está desse jeito a rua, aí da rua Irapuranga, para saber se ainda está com esse vazamento aí, por favor. Liga para a gente, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que a gente está querendo saber se ainda está desse jeito a rua, viu? Vamos para o Zumbi? Moradores lá da rua Coqueiro, no Zumbi 2, estão sem água. O motivo? O cano central quebrou a concessionária. O cano central quebrou e a concessionária ainda não consertou. Quem foi lá ver essa denúncia da comunidade, mais uma denúncia de falta de água, foi a Patrícia de Paula. Hoje a nossa equipe está na rua dos Coqueiros, que fica no bairro Zumbi 3. E os moradores estão passando uma situação, no mínimo aí, com muita falta de respeito de uma empresa que resolveu abastecer a cidade com água, mas não tem cumprido o seu compromisso aqui com os moradores. Nessa rua aqui nós temos diversas pessoas que estão com problemas muito sérios. Problemas como falta de água, como eu já havia falado, e também com canos quebrados na maioria das casas. Mas tem uma situação em especial que tem deixado os moradores assim, numa situação bem, bem delicada. Eu vou mostrar para vocês agora canos, alguns canos aqui dessa casa que fica aqui na rua dos Coqueiros, como eu acabei de falar. Vocês estão vendo esse cano e devem estar se perguntando, mas por que está fazendo uma matéria sobre canos quebrados ou sobre falta de água? Se nós estamos vendo a imagem, estamos vendo que os canos estão todos aí organizados ou arrumados. Mas deixa eu contar a história aqui para vocês. A história é assim, olha. Na frente dessa casa tinha toda essa tubulação. Aí com essa tubulação, ela se rompeu e com isso jorrou água durante muitos dias aqui nessa área. Aí já dá para notar o que aconteceu, né? Essa parte aqui embaixo que dá o suporte para o asfalto, ela cedeu completamente aqui na frente dessa casa. A água começou a ser jorrada, tanto para a lateral, para quem mora aí atrás dessa casa, como para o outro lado da rua, onde tem muitos moradores, crianças no local e estão sentindo assim, estão com medo que a casa possa até ceder pelo ritmo que está indo aqui, né? De água. A água de Manaus foi chamada e falou até que ia colocar essa rua e essa situação no plano de emergência. Plano de emergência é esse que desapareceu e ninguém sabe, porque de emergência aqui não teve nada. O que tem são pessoas passando uma situação bem delicada, inclusive podendo até cair aqui nesse local com tanta lama e com a forma que vocês estão vendo aí, né? Com a casa, com parte da rua cedendo. Quem nos chamou para falar sobre esse assunto, muito preocupado com toda essa situação, é uma mulher, a Paula, que é uma moradora aqui da rua. E ela, vem cá, a Paula, ela está com oito meses. Inclusive, a Paula, tivemos o maior cuidado, porque ela foi subindo lá de baixo, né, Paula? Não é fácil subir aquela escada, muito menos com a água jorrando ali atrás, né, Paula? Não, não é fácil. A gente está com essa situação já desde sábado aqui, né? Eu ligo para a água de Manaus agora e eles falaram que botaram no plano de emergência, mas até agora nada e a gente está passando essa situação. E com a chuva que deu, né? Desabou tudo, minha casa lá, o barrão que a gente mora na área mais de risco, né? Na área baixa e está desabando tudo, tudo, tudo mesmo. Ali a escada também, ó, a água de Manaus. Agora você grávida, quase oito meses, é para subir uma dificuldade e medo também, né, Paula? No quintal, meu quintal lá está horrível. Charcou de água. Charcou, parece que era uma cachoeira lá descendo. Está horrível, desabando tudo mesmo. E até agora a gente não teve resposta nenhuma, né? Uma semana sem água. Uma semana sem água, ainda está sem água, mesmo que ele ajeitou aqui, mas tem várias casas sem água ainda. Então, essa foi a solicitação aqui da Paula, com quase oito meses, né? Daqui a pouco vem um menino, né, Paula? Mas a Paula tem medo de subir, principalmente a escada, porque como ela explicou, a água está jorrando lá na casa dela. E aí tem criado poças de lama, tem criado um medo também constante dos moradores, que está deslizando também parte dessas casas, que onde tem areia, onde tem cibarro, está sendo deslizado. Então, deixa eu usar nesse momento, com todo o respeito a você, tá, Paula? A barriga da Paula de oito meses, para dizer para a empresa Águas de Manaus, que tenha mais respeito pelas pessoas, que o respeito, ela tem que ser constante. Não pode ser só num local de Manaus e no outro ser esquecido, porque as pessoas, é o quase humanamente impossível a pessoa passar uma semana, uma pessoa como a Paula, que está grávida, o primeiro bebê, uma semana sem água, contando com a boa vontade de alguns vizinhos, que ajude para que tenha um pouco de água em casa, para o básico, que é para lavar uma louça, que é para tomar um banho, que é para fazer coisas, assim, super básicas. Porque ela não tem o direito dela, reservado, de abrir a torneira e sair água pela torneira. Então, atenção, atenção, Águas de Manaus, olha aqui pela Rua dos Coqueiros, que fica aqui no Zumbi 3, chega dessa conversa de plano de emergência, porque esse plano de emergência tem uma semana e o quê? E até agora nada. E nada. Então, sejam mais responsáveis, porque poderia, essa moça aqui, poderia ser, de repente, a esposa de um diretor, de um presidente da Águas de Manaus. E eu tenho certeza que se fosse isso, a rua dessa pessoa já estaria bem consertada, já estaria tudo certinho e a água já estaria nas casas também. Então, em nome da Paula e todos os moradores, Águas de Manaus tenham mais respeito pela população da cidade e façam o seu trabalho. Porque quando é para cobrar a conta, todo mundo sabe como cobrar. Mas na hora de mostrar, na hora de fazer o dever de casa, esse é o problema. Então, aí, pedindo aí o Poder Público que também entre em ação para poder ajudar a comunidade do Zumbi 3. 11 horas e 52 minutos, está acontecendo alguma coisa com as informações que a gente está recebendo aqui da Águas de Manaus. Em nota, prestem atenção, já vou pedir para o pessoal aí da Rua Coqueiro, que a gente acabou de falar aqui, que a Patrícia de Paula foi lá, para poder ouvir a denúncia, que ligue para a gente. Atenção, a Águas de Manaus informou que enviou uma equipe para a Rua dos Coqueiros ontem à tarde, lá no bairro Zumbi 3, para verificar a situação relatada pelos moradores na reportagem. Não foi constatada nenhuma alteração no abastecimento da água tratada do local. As equipes da concessionária realizaram testes de pressão nas redes e também verificaram algumas residências da rua. Tanto os testes, quanto os moradores confirmaram o abastecimento normalizado. Então, a Patrícia está ficando louca. A Patrícia está ficando doida, a moradora também está ficando doida. Nós ligamos hoje pela manhã para uma moradora lá da Rua dos Coqueiros e ela confirmou que ainda está sem abastecimento de água. Inclusive, tem um vídeo. Cadê o vídeo? Mostra o vídeo aí para a gente ver o que está mostrando o vídeo, principalmente reclamando dessa falta de água. Olha aí. Cabeça para baixo o vídeo, gente. Vai posicionar. Espera aí que o rapaz está plantando bananeira ali, viu? Filmando o vídeo. Olha lá. Estava saindo água do cano. Ou seja, não foi feita manutenção coisa nenhuma. Não tem manutenção feita coisa nenhuma lá da Águas de Manaus. Olha aí, não foi consertado nada. Está tudo do mesmo jeito. Está saindo água assim no final. Não tem nada consertado. E aí que o pessoal está com a água desperdiçando na rua e dentro de casa está sem água. Isso aqui é a denúncia que a gente recebeu agora de manhã, minha gente. O pessoal mandou agora de manhã. Mas para poder confirmar mesmo, se alguém ligar para a gente lá da rua Coqueiros, que por favor, para o que eu estou fazendo para poder atender a pessoa. Porque a segunda nota que a gente solicita de reparo em ruas com vazamento de água e a Águas de Manaus diz que já foi feito o serviço. A gente está vendo que o serviço lá supostamente não está sendo feito. Então nada melhor do que o morador ligar para a gente, para a gente poder ter a confirmação. Enquanto o morador liga, a gente vai chamar o Emerson Santos no Minuto Oferta. Pois é, Márcio, eu continuo aqui no centro de Manaus, na Tropical Multiloja. Uma loja completa. Isso mesmo, festa, brinquedos, acessórios, muita coisa bacana para você. Mas nós estamos praticamente no mês de junho, mês de festa, de alegria, de arraiar por aí. E eu estou aqui com o Felipe em um setor completo, que é claro, para você de ciranda, para você dos bairros. Vim aproveitar, né, Felipe? Com certeza. A gente oferece uma variedade muito grande para quem é quadrilheiro, cirandeiro, cangaceiro. Cangaceiro, ok, a gente tem essa variedade de mantas, né, quem vai fazer fantasia nesse período. Uma variedade enorme aqui de pedrarias, pedrarias, adereços e também as gregas, famosas gregas, que é para quem faz o bordado, quem quer fazer aquele, quem quer ganhar, né, nos festivais, o bronze, o prata, o ouro, aqui tá, né. Pelo menos a indumentária você vai conseguir encontrar tudo. Isso mesmo, mas você não vai perder tempo nem dinheiro, porque você sabe, preço campeão, você vai encontrar na Tropical Multiloja. Esse é um espaço reservado para você. Então, tá assistindo, dá uma passadinha. Amanhã, sabadão, fica aberto até que horas? Até 5 horas. Até 5. E, é claro, durante a semana, é de que horas é que horas? De 8h30 até 17h30 aqui na Terreira Aranha. Forma de pagamento? É, cartão, dinheiro, a gente parcela até 3 vezes acima de 100 reais, então, opções não faltam, entendeu? Para você, é claro, aproveitar essa oportunidade. Olha, ele deu a dica, quer ganhar aí os festivais, é só vir aqui, né. É só vir aqui também. E também quem quer ganhar dinheiro nessa época, quer montar uma tiarinha, quer montar uns adereços para cabeça, para ir para festival, aqui a gente também tem essas pedrarias, essas mantras gregas, também servem para isso. Então, pronto, meu amigo, boas vendas, obrigado, viu. Obrigado para a gente, para a gente. O seguinte, Tropical Multiloja, esqueça tudo que você já ouviu por aí, negócio de canto de sereia, por favor, né. Aqui é o melhor lugar. Agora, Márcia Lasmar, você também tem um recado muito bacana. Márcia, dá o recado. Joga para mim, Emerson, que eu falo com você que tem do outro lado, porque não é só Emerson Santos que dá dica aqui no programa, não. Eu também dou. Se o seu sonho é morar em um lugar perfeito, com qualidade de vida e muita segurança para você e para a sua família, Então, meu amigo, minha amiga, conheçam agora mesmo o residencial Bela Ville, um condomínio fechado com lotes a partir de 180 metros quadrados. Portaria com segurança 24 horas, com monitoramento de câmeras e aplicativo exclusivo, onde você vai ter acesso a tudo o que acontece nas áreas comuns e no condomínio. São mais de 16 itens de lazer e contato com a natureza. São aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde preservada. É muita diversão para toda a família, viu? Gente, o Bela Ville foi concebido com muito cuidado e carinho para você construir a casa dos seus sonhos. O condomínio está localizado na região que mais cresce na cidade. E você vai ter todas as facilidades bem perto da sua casa. Uma estrutura completa de serviços e compras, próximo a hospitais, escolas, shopping centers, hipermercados e muito mais. Tudo bem pertinho de você e com segurança. As obras estão iniciadas e em ritmo acelerado. Está esperando o quê, hein? O Bela Ville é perfeito para você. Além de se surpreender com o projeto, Você vai se surpreender ainda mais com as condições especiais de financiamento direto com a incorporadora em até 180 meses. E as parcelas, hein? Olha aqui, ó. A partir de R$ 667,00. Isso mesmo, acredite. Você pode morar com a qualidade de vida e segurança pagando muito pouco por mês. Quer conhecer um pouco mais deste maravilhoso empreendimento? Aproveite o fim de semana e visite o nosso plantão de vendas. A gente está lá na Avenida Professor Paulo Graça, 180, em frente à barreira, diariamente, todos os dias, das 9 às 6 horas da noite. Também no Amazonas Shopping ou Sumauma Parque Shopping. Venha nos visitar e surpreenda-se. Informações pelo 3651-7995 ou pelo WhatsApp 994-7153-76. O Bela Ville é da Amazonas Incorporadora. Vamos para o intervalo, vamos para o intervalo rapidinho. Você que tem do outro lado, a gente vai, mas volta já já. Não sai daí, não.